Oi, cheguei no V. Tô doendo ver você lá no meu estragueiro. Tenho procurado postar bastante coisa. Aqui no Youtube eu gosto, né? Eu tenho postar coisa e coisa mais lá de frente. Lá eu posso pôr TV, posso pôr uma música. E aqui, se eu pôr, já tá direito a torrar. Se eu insistir, ele acaba com o meu casal. Então, recolhe a liberdade de fazer o conteúdo livre. O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso? O que é isso? É isso? É isso? É onde tem a gente que lê pra cima da cara da grita. Aí, tem uma coisa que... E coisas... Agora, agora está o que vai fazer? É onde ele só quer chegar? Amor se é grito porque ele me olhou assim um pouquinho de que ele deu o que é. Eu só conhecia uma condição. E a noite eu sou a sentir. E aí eu sou a sentir. Eu sou a sentir que eu estou aqui naquele dia. Eu sou a sentir. Eu sou a sentir. E assim, eu estou doidinha, mas eu vou dizer aqui que eu estou doidinha, tenta impedir fazer essas coisas no mundo. Não é que eu sou eu mesmo. Não é que eu estou doidinha, mas eu vou dizer que eu estou doidinha para o meu canal. Mas não pode me dar o que eu mereço. E quando não é comigo que gasto, o dinheiro é o que quer. É com certeza, com certeza. É com certeza. E aí, eu digo, ai, porque eu estou tão bom. Eu te dei isso, eu te dei aquilo. Só que o que eles oferecem para outra pessoa é bem humilhado que deveria eu ver. E aí, eu sei que tenho que me contestar com pouco. E aí, eu sei que eu quero dizer, eu sei que eu quero dizer, eu sei que eu quero dizer. Eu quero começar a ficar bom dia aqui. Eu sei que eu quero dizer, eu sei que eu quero dizer. Eu sei que eu quero dizer que eu quero dizer. para ver o que está a ver. Eu acho que não é a fofinha, a que não incomoda a minha mamãe. É brincadeira. Quando não quer que se cobrote a mamãe, a mamãe, a mamãe, se levanta para ajudar a mamãe. A mamãe, a mamãe, a mamãe, se levanta e não vai entender para ver com quem. Mas quem levanta ela, e sou eu que cobrote. Ai, é pode ser boba, e o seu deitado. Então, daí é te ver. E... 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 E...